E aí, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o Maicon, signos love oficial no YouTube, no Facebook e no Instagram. YouTube, Facebook e no Instagram, signos love oficial. Eu sou o Maicon Orozco, boa amor pra você. Gratidão por estar conosco, que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha um dia abençoado, não só no amor, mas na família e no dinheiro, no trabalho. Que o seu dia seja um dia produtivo, que Deus possa abençoar você, possa abençoar cada minuto do seu dia, que Deus possa fazer o seu dia um dia de vitória, um dia de bênção, ok? Eu sou o Maicon, signos love, YouTube, Facebook e Instagram. Qual é o seu signo? Deixa, queremos saber o seu signo. Lemos todos os comentários, responde no coraçãozinho, ok? Qual é o seu signo? Você que está vendo nós aqui. Vivo no YouTube, no Instagram e no Facebook. Eu sou o Maicon, signos love. Quero falar com você, que quer saber o seu horóscopo no amor, ok? Eu vou ler e comentar. O horóscopo está em nossa página, signos.blog.br. Muito, BR. Vamos lá? Vamos que vamos? Eu quero falar com você, primeiramente, do signo de Ares. Ares para o amor hoje. Ares para o amor hoje. Se você nasceu do dia 21 de março e 20 de abril, você é do signo de Ares. E sua principal característica é espontâneo, corajoso e cheio de energia. Hoje eu estou falando com você, A, de Ares. Você é ariano daquele joinha. Leão, isso lá. Não tem nem para falar escorpião. Escorpião é tudo de banho, mas um pouco, né? Escorpião é tudo de banho, mas um pouco. Vamos lá? Vamos que vamos? Eu quero falar, primeiro, mesmo com você de Ares. Ares, um signo valente, guerreiro, persistente, potente, objetivo e ativo. Se você é ariano, você é tudo isso e muito mais. Se encorajoso e honesto. Quero falar com você de Ares. Ares para o amor. Vamos lá? Hoje o dia estará positivo nesse setor, ariano. Para os que estão sozinhos, um grande amor poderá surgir, ariano. Fique atento no caso de estar em um relacionamento. Essa será uma ótima fase, bem-estável, favorável para você e seu parceiro. Eu vou repetir para você de Ares. Hoje o dia estará positivo nesse setor, ok, ariano? Vamos que vamos. Um dia muito bom para você nesse setor hoje. Fique atento no caso de estar em um relacionamento. Essa será uma ótima fase, bem-estável e favorável para o casal. Um grande amor poderá surgir, caso você esteja solteiro. Eu falei com você de Ares. Eu sou o Michael Signos Love. Opa! Eu sou libriano. Ah, eu sou libriano. Desculpa, eu não queria falar meu signo, mas... Eu sou libriano. Top, 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 libre, hein? Escorpião é o signo top, né? O signo firme, batalhador, inteligente e cauteloso. Esse é o signo de escorpião. E o leolinho, o leolinho, né? Desculpinado, emotivo, corajoso e guerreiro. Se você é de leão, você é isso e muito mais, ok? Eu sou o Michael Signos Love e quero falar agora com você do signo de touro. Touro no amor, touro no amor. Michael Signos Love, quero falar com você de touro. Touro para o amor. Vamos lá, tourino. Se você é de touro, você nasceu entre os dias 21 de abril e 20 de maio. Varia um pouco, pode ser o ano bissexto. Suas principais características são, tourino, perseverança, estabilidade e a possessividade. Pra você de touro, eu quero falar o signo do amor para hoje, touro. Após um período de persistência e muita construção, o casamento, gravidez ou um novo lar pode ser as conquistas para você nesse momento, tourino. Fica atento, pois todas as suas energias estarão convergindo para a sua vida e do seu parceiro. Vamos de novo, tourino. Após um período de persistência e muita construção, o casamento, gravidez ou um novo lar pode ser a conquista que você tanto desejava para esse momento. Fique atento, tourino, pois todas as suas energias estarão convergindo para a sua vida a dois. Eu falei com você de touro, gratidão por estar conosco, tourino. Deus possa abençoar a sua vida. Seja um dia de vitória. Seja um dia de muita alegria para você de touro, ok? Tourino, Deus possa abençoar a sua vida. Taurino, Taurino. O Taurino é tudo de bom. O Taurino é afetuoso, determinado, esforçado, inabalável, objetivo e sensato. Eu sou o Maicon e falei com você de touro, horóscopo, do amor para o dia de hoje. Vamos lá, agora eu vou falar com você de gêmeos. Gêmeos no amor para hoje. Gêmeos no amor para hoje. Se você é de gêmeos, você é tudo de bom na sua vida. Vou dar anotação aqui para depois passar a minutagem nos comentários. Gêmeos, adaptável, bom de papo, independente, alta astral, comunicativo e sonhador. Se você é de gêmeos, você é tudo isso e muito mais. O Geminiano nasceu entre 21 de maio e 20 de julho. Podendo ser um ano de sexto. Podendo variar um pouco mais, um pouco menos. A partidão para você de gêmeos pode estar conosco. Desse abaixo, seu sigo curta. Se inscreva no canal para receber tudo de no seu celular, no seu e-mail. Chegamos a 10 mil inscritos. Obrigado a todos vocês. As principais características para você de gêmeos. Dualidade, comunicação e versatilidade. Esse é o Geminiano Raízes. Vamos lá? Bora, bora, bora. Geminiano Raiz. No amor. Se alguém deseja seu mal, não será forte o bastante para atrapalhar a sua vida. O amor é mais forte do que qualquer obstáculo, Geminiano. Que possa se prostar entre você e a pessoa que se destina. O amor. Se está solteiro, continue a sua jornada acreditando nas possibilidades. Não se feche muito. Pois uma nova paixão deve aparecer logo mais em sua vida. Vou falar com você de gêmeos novamente. Se alguém deseja seu mal, não será forte o bastante para atrapalhar a sua vida. O amor é mais forte do que qualquer obstáculo que possa postar entre você e a pessoa amada. Se está solteiro, Geminiano, continue a sua jornada acreditando nas possibilidades. Não se feche muito, pois uma nova paixão deve aparecer logo em sua vida. Eu sou o Maicon, signos love. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. Eu vou ler aqui ao vivo todos os signos. Vou falar seu nome no ar. Ao vivo. Curte, compartilhe. Se inscreva no canal. Compatibilidade amorosa para hoje. Signo de gêmeos. Vai se dar bem com ares, com touro e com câncer. Gêmeos para hoje. Vai se dar bem com ares, touro e câncer. Eu falei com você. De gêmeos, eu sou o Maicon, signos love. Agora eu quero falar com o signo de câncer. O canceriano para hoje. Câncer para o amor. Câncer para o amor hoje. Vamos lá? Para você de câncer, um signo emotivo, sentimental. Dá o joinha. Curte e compartilha. Se você é de câncer, um signo companheiro, encorajador, humilde, conselheiro, intuitivo, sensível e sonhador. Se você é canceriano raiz, você é tudo isso e muito mais. Eu sou o Maicon, signos love oficial. YouTube, Facebook, Instagram. Ok? Vamos que vamos. Para você de câncer, horóscopo, o amor para o dia de hoje. Se você nasceu antes de 21 de junho e 21 de julho, podendo ser um ano bisseço, variando um dia a mais, um dia a menos. Suas principais características são a tenacidade, emoção e família. Cânceriano é muito família. Se você quer ganhar um cânceriano, lembre-se, faça tudo para estar no coração da família do cânceriano. Se dá bem com os amigos do cânceriano. Assim você vai conseguir constar o coração do cânceriano. Vamos lá? Câncer para hoje no amor. Estará hoje totalmente dedicado a estabilizar a harmonia dentro do seu lar. Será defensor da paz daqueles que são parte da sua vida e que são amados. Repetindo para você de câncer. Hoje, totalmente dedicado a estabilizar a harmonia dentro do seu lar. Será defensor da paz daqueles que são parte da sua vida e amados. Eu falei com você de câncer. Não sei o que cadê. Hoje dedicado, caseiro, observador. Compactibilidade no amor para hoje para você de câncer. Peixes, capricórnio e escorpião. Você vai se dar bem com peixes, capricórnio e escorpião. Eu sou o Maicon. Gratidão para você de câncer. Que Deus possa abençoar a sua vida. No dia de hoje será tudo bom. Não só no amor, na saúde, no trabalho e no dinheiro também. Agora eu quero falar com você de leão, alegre, generoso, vaidoso, bem-humorado, valente, inspirador e guerreiro. Esse é o Leonino Raiz. Qual é o seu signo? Deixa nos comentários aqui. Mandar um beijo para a Sandra, para a Thaís, para a Elisene. Vamos lá. De Osasco. Olha, de Osasco. Osasco para o mundo, Elisene. Ok? Eu sou o Maicon Sinus Love no YouTube e também no Facebook. Qual é o seu signo? Quero ver nos comentários aqui. Deixe seu signo aí, ok? Vamos lá? Bora, bora, bora falar o signo de leão. Leão no amor para hoje. Se você nasceu em outros dias 22 de julho, 22 de agosto, podendo ser o ano de sexto, variando um dia ou outro, você é do signo de leão. Sua principal característica, o brilho, individualidade e idealismo. Você é de leão. Não abre mão de ser feliz. Orozo do amor para leão. No amor, hoje, seja honesto com o seu parceiro. Converse apenas os assuntos mais necessários e mantenha a distância de temas que podem prejudicá-lo. Mais do que aproximá-los. Vamos lá de novo, Leonino. Seja hoje, seja honesto com o seu parceiro. Converse apenas os assuntos mais necessários e mantenha a distância de temas que podem prejudicá-los. Mais do que aproximá-los. Estou falando com você de leão. Eu sou o Maicon. Signos Love Oficial no YouTube, no Facebook, no Instagram. Compartibilidade para leão no amor. Hoje, câncer, virgem e libra. Câncer, virgem e libra. Eu falei com você de leão. Que Deus possa abençoar seu dia, dando um amor no dinheiro e no trabalho. Signos Love Oficial. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Quero ver você curtir, compartilhar, inscrever no canal, Leonino. Todo dia tem novidade aqui para você. Signos Love Oficial. Agora eu quero falar com você de virgem. Virgem no amor. Virgem no amor. Signo honesto. Realizador, estudioso, batalhador e objetivo. Se você é de virgem, você é tudo isso e muito mais. Curta, compartilha, inscreva no canal. Sincero, solidário. Trabalhador e racional. Este é o Virgiliano Raiz. Bora, Virgiliano Raiz. Vamos lá. Eu quero falar com você de virgem. O sexto signo do zodíaco. O sexto signo do zodíaco é virgem. Eu já falei com Ares. Eu já falei com Touro. Já falei com Gêmeo. Já falei com Câncer. Já falei com Leão. Agora eu quero falar com você de virgem para o amor hoje. Virgem para o amor hoje. Se você nasceu entre os dias 23 de agosto e 22 de setembro. Pode variar um dia mais, um dia menos. Sendo o ano biscesso. Suas principais características. Tímido, perfeccionista e bastante observador. Vamos que vamos. Após eu vou falar também a compatibilidade amorosa para o dia de hoje. Virgem, caso esteja com problemas. Indique-se a solucionar as suas falhas que encontrar no relacionamento. Esteja presente e mostre interesse nisso. Converse e procure compreender o lado do seu parceiro. Bora de novo? Carjo, esteja com problemas. Indique-se a solucionar as falhas que encontrar no relacionamento. Esteja presente e mostre interesse nisso. Converse e procure compreender o lado do seu parceiro. Falei com você de Leão. Compatibilidade amorosa para Leão. Leão, mas dá bem com Leão. Com Escorpião e com Sargitário. No dia de hoje, Leão, mas dá bem no amor com Leão. Escorpião e Sargitário. Eu sou o Maicon. Signos love. Falei com você de Virgem para hoje. Bora. Agora eu quero falar com você de Libra. Sétima. Sétimo signo do Zodíaco. Libra. Sétimo signo do Zodíaco. Vamos embora, Libra. Falei já com Ares. Eu falei também com Touro. Falei com Gêmeo. Falei com Câncer. Falei com Leão. Falei com Virgem. Agora eu vou falar com você de Libra. que nasceu entre os dias 23 de setembro e 22 de outubro. Se for um ano bissexto, pode variar para mais ou para menos, sendo um ano bissexto. Atenção. Principal característica educada, gentil e charmoso. Esse é Libriano. Raiz. Você é muito mais, Libriano. Atraente, criativo, diplomata social, sonhador, atencioso e companheiro. Eu quero falar com você de Libra. O nosso do amor para hoje. Se você está em relacionamento, esse é o momento de viver em planos que tanto esperam. A melhor hora para realizar, mas se as brigas separam você, hoje surgirão caminhos para reconciliação. Libriano. Se assim ambos quiserem, eu vou repetir para você de Libra. Se está em relacionamento, é o momento de viver em planos que tanto esperam. A melhor hora para realizar, além disso é agora. Mas se as brigas separam vocês, hoje surgirá caminho para reconciliação. Se ambos assim quiserem. Eu sou o Maicon. Signos Love. Compatibilidade amorosa para hoje. Libra. Leão, Câncer e Gêmeos. Leão, Câncer e Gêmeos serão signos na compatibilidade amorosa para o sétimo signo. Signo de Libra. Agora eu quero falar com você de Escorpião para hoje. No amor. Escorpião para hoje. No amor. Se você nasceu entre 23 de outubro e 21 de novembro, você é do signo de Escorpião. Suas principais características são geniosos, meticulosos e muitas vezes teimosos. Mas o escorpiano também é observador, excelente em descobrir segredos. Adoro cuidar de quem ama. Poderoso, sedutor, sobrevivente, guerreiro intenso e apaixonado. Esse é você de Escorpião. Eu sou o Maicon. Signos Love. Dá o joinha, curte, compartilha. Se inscreve no canal. Dá o joinha, curte, compartilha. Se inscreve no canal. Maicon Signos Love no YouTube, no Facebook e no Instagram. Samu, vamos, vamos. Signos Love oficial. Qual é o seu signo? Quero ver nos comentários aqui. Quero falar com você agora de Escorpião. Escorpião para hoje. No amor. Escorpião para hoje. No amor. Bons momentos. Sendo eles entre casal ou em família. Se você é casado e tem filhos, desfruta o momento com as pessoas amadas. Fortaleza os laços familiares. Se está solteiro, um grande amor poderá estar a casa. No caminho, aguarde a chegada de boas notícias. Escorpião. Bora? Bons momentos. Sendo eles entre casal ou família. Se você é casado e tem filhos, desfruta o momento com as pessoas amadas. Fortaleza os laços familiares. Se está solteiro, Escorpião. É um grande amor. Poderá estar a caminho. Aguarde a chegada de boas notícias. Eu sou o Maicon. Signos Love. Falei com você de Escorpião. Compatibilidade amorosa para Escorpião. Sagitário, Capricórnio e Virgem. Sagitário, Capricórnio e Virgem. Eu falei com você. É, Escorpião. Agora eu quero falar com você de Sagitário no amor para hoje. Sagitário no amor para hoje, Sagitariano. Bora? Opa! Obrigado, Thaís. Foi com Deus, viu? Galera, agora eu quero falar com você de Sagitário. Qual é o seu signo? Deixa aqui abaixo. Vou falar no comentário todos os signos, ok? Bora, bora, bora. Quero falar com você agora de Sagitário. Um signo inteligente, obstinado, verdadeiro, apaixonado, sincero, usado, bem-humorado, dinâmico. Quero falar com você de Sagitário. Oroço do amor para hoje, Sagitariano. O que o amor te reserva para hoje, Sagitário? Bora, 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 bora. Quero falar com você, Sagitário. Você nasceu dos dias 22 de novembro e 21 de dezembro. Você é de Sagitário, podendo variar no ano biscesso. Características, disciplinado, alegre, aventureiro. No amor, momentos favoráveis para fortalecer a relação. Poderá até passar por períodos complicados hoje. Mas acredite no sentimento e na cumplicidade do casal, que isso só lhe trará realizações futuras, Sagitário. Momentos favoráveis para fortalecimento da relação. Poderá até passar por períodos complicados hoje. Mas acredite no sentimento e na cumplicidade do casal, que isso só lhe trará realizações futuras. Eu sou o Maicon, signos love, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Curte, compartilhe, inscreva-se no canal. Eu falei com você de Sagitário, gentil, não guarda ressentimentos, adora conversar, extrovertido e jovial. Compatilidade amorosa para você de Sagitário hoje. Ares, touros e câncer. Ares, touro e câncer para você de Sagitário. Os melhores signos hoje para o amor são ares, touros e can... Touro e câncer, né? Bora, bora. Eu quero falar agora com você de Capricórnio. Qual é o seu signo? Eu quero ver nos comentários qual é o seu signo. Fala nos comentários aqui. Vamos falar ao vivo na live, ok? Qual é o seu signo? Agora eu quero falar com você de Capricórnio. Capricórnio, o amor para hoje. Capricórnio, o amor para hoje. O signo persistente, trabalhador, prudente, racional, sábio, responsável. Se você é de Capricórnio, você é tudo isso e muito mais, ok? Signos love oficial no YouTube e no Facebook. Eu quero falar com você de Capricórnio. Capricórnio para o amor hoje. Capricórnio para o amor hoje. Se você nasceu nos dias 22 de dezembro e 20 de janeiro, você é de Capricórnio. Sua principal característica, forte, determinada e persistente. Disciplinado, guerreiro, nasceu para fazer sucesso. Esse é o Capricorniano raiz. Eu sou o Maicon, o signo love. Qual é o seu signo? Quero ver nos comentários. O signo mais comentado, sempre ganha postar especial, ok? Já te dão para estar conosco. Vamos embora? Bora, bora, bora. Capricórnio para o amor hoje. Procure não discutir. Evite intrigas, brigas e cobranças desnecessárias. Porque tudo está perfeito. Não há do que reclamar. E você sabe disso, Capricorniano. Se está sozinho, sabe que logo encontrará uma pessoa querida, que trará muito amor para a sua vida, Capricorniano. Vamos de novo, Capricorniano. Procure não discutir. Evite intrigas, brigas e cobranças desnecessárias. Porque tudo está perfeito. Não há do que reclamar. E você sabe disso. Se você está sozinho, sabe que logo encontrará uma pessoa querida, que trará muito amor para a sua vida. Compatibilidade amorosa para hoje, para você de Capricórnio. Livre, escorpião e sagitário. É na lata. Livre, escorpião e sagitário. Hoje no amor, compatibilidade amorosa. Livre, escorpião e sagitário. Para você de Capricórnio. Eu sou o Maicon, sigo o nome no YouTube e também no Facebook. Agora eu quero falar com você de Aquário. Aquário para o amor. Aquário para o amor. Hoje, cadê o Aquariano? Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. Curta, compartilha. Dá aquele joinha, oroste do amor para hoje. Bora, 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 bora para você de Aquário. Independente, sonhador, original, transformador e opinioso. Aquariano e opinioso para caramba. Bora, Aquariano. 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Ano bissexto pode variar um pouco. 21 de janeiro, 19 de fevereiro. Sua principal característica. Divertido companheiro e um tanto genioso. Esse é o Aquariano Raiz. Bora tomar um pouquinho de água. No nosso pulo do amor. Estabilidade e superação. De um período de crise. Ambos acreditam na relação e lutam para que todos os desentendimentos passem. Se está solteiro, acredite nas possibilidades. Pois você está trilhando o caminho certo. E logo encontrará alguém que queira dividi-lo ao seu lado. Bora, Aquariano. De novo. Estabilidade e superação de um período de crise. Ambos acreditam na relação e lutam para que todos os desentendimentos passem. Se está solteiro, acredite nas possibilidades. Pois você está trilhando o caminho certo. E logo encontrará alguém que queira dividi-lo ao seu lado. Maicon Signos Love no YouTube e no Facebook. Ok? Eu falei com você de Aquário. Espontâneo, idealista, generoso, transformador e original. Compactibilidade amorosa para Aquário hoje. Ares, peixe e Capricórnio. Ares, peixes e Capricórnio. É a compatibilidade amorosa para hoje. Para quem é de Aquário. Qual é o seu signo? Quero ver nos comentários. Curte, dá o joinha. Inscreva-se no canal Signos Love Oficial. No YouTube e no Instagram. E no Facebook. Ok? Eu quero falar com você de peixes. Peixes para hoje. Justo, versátil, compassivo, receptivo, dedicado e generoso. Se você é de peixe, você é tudo isso e muito mais. Eu sou o Maicon Signos Love Oficial. Bora para você de peixes. Se você é de peixe, você nasceu entre os dias 20 de fevereiro e 20 de março. Podendo variar. Se for um ano bissexto, sua principal característica. Sonhador, talentoso e um tanto carente. O também um peixe de liã, apaixonado, bondoso, nobre. Talentoso, disposto a ajudar quem quer que esteja sofrendo. Criativo e prestativo. Tem um forte lado, espiritual e intuitivo. Se você é de peixes, no amor hoje. Se está num relacionamento estável. É possível um casamento para breve, peixes. Para quem ainda não realizou esse sonho. Se está solteiro, tenha paciência. Que o que te beneficiará está sendo preparado pelo destino. Repetindo, no amor para peixes. Se está num relacionamento estável. É possível um casamento para breve. Para quem ainda não realizou esse sonho. Se está solteiro, peixes. Tenha paciência. Que o que te beneficiará está... Para ser preparado pelo destino. Eu sou o Maicon. Curto, compartilhe. Se inscreve no canal. O nosso amor para hoje. Eu falei com você de peixes. Compatibilidade para peixes. Leão, libra e sargitário. Leão, libra e sargitário. Para você de peixes. Se você é de peixes. A compatibilidade hoje é leão, libra e sargitário. Eu sou o Maicon. Gratidão por estar conosco. Por ter ficado até agora. Para todos os signos. Obrigado. Que Deus possa abençoar o seu dia. No amor, no trabalho, no dinheiro. Chega um dia cheio de realizações. E conquistas. Eu sou o Maicon. Signos Love. No YouTube, no Facebook e no Instagram. Qual é o seu signo? Quero ver abaixo aqui. Qual é o seu signo? Fizemos um especial com um signo que combina com cada signo. Cada signo fizemos um especial. Ares, touro, gêmeos, sargitário, escorpião. Todos os signos. Quais signos combinam? No amor. No dinheiro. No amor. Na amizade. E no sexo. Se você quer saber qual é a compatibilidade desses três no seu signo. Vai aqui no nosso canal. Fizemos um especial com todos os signos. No amor. Na amizade. No sexo. Quem você combina? Joinha. Curte. Compartilhe. Se inscreve no canal. Eu sou o Maicon. Se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Aquele beijo. Qual é o seu signo? Deixa os comentários. Se inscreve no canal. Curte. Compartilhe. E eu fui!